E aí, meus amores, como vocês estão? Tô aqui tomando o meu bom cafezinho e vamos de rotina do meu dia? Vem comigo! Aí, minha gente! Agora de manhã a gente ainda vai fazer um cuscuz de tapioca sempre pronto, desses de caixinha. É bem prático e fica uma delícia! E quem conhece e já comeu cuscuz de tapioca, já vai escrevendo aí nos comentários, aproveita, se inscreve no canal, seja bem-vindo, deixa aquele joinha também pra ajudar no crescimento do canal e um beijo da Dina. Agora, vamos começar a fazer o nosso cuscuz de tapioca. Primeiro, minha gente, vamos botar pra ferver 700 ml de leite. O leite começou a ferver, agora é só jogar a misturinha de cuscuz de tapioca e mexer lentamente. Filma aqui, filho, de pertinho. Ó, vocês vão botando assim, ó. É lentamente. O cuscuz de tapioca já engrossou. Aí, agora, é só botar na travessa. Enquanto o cuscuz de tapioca tá descansando na geladeira, eu vou mostrar pra vocês umas plantinhas que a Dinda comprou no horto. E depois, eu vou dar uma passadinha na loja de material de construção, que eu vou comprar cerquinha pra cercar o canteiro lá de fora. Porque, minha gente, os cachorros da rua, tá dormindo lá no canteiro e até a vaca já passou por cima das plantas. Quando eu tiver saindo, eu vou mostrar pra vocês. A Dinda comprou essa muda de areca bambu. Essa muda de jasmin bugari, pra plantar no lugar do jacarandá roxo, que faleceu. E que a mãe natureza o tenha em bom lugar. E também comprei essas três mudas de rosa enxertada. Comprei essa rosa negra, essa lilás e essa branca. O jacarandá secou. A Dinda já até tirou ele daqui. Aí, eu vou plantar jasmin no mesmo lugar. E olha aqui a pegada da vaca. Ela pesou, foi aqui, minha gente. Até amassou essa plantinha. Ih, os cachorros da rua, tá dormindo aqui em cima. Por isso que eu vou fazer essa cerquinha aqui no canteiro. E vamos baixar a cigana da estrada e partir loja de construção. Acabei de chegar aqui na loja de construção e achei a cerquinha. Aí, meus amores, tem todas essas e a Dinda vai levar essa daqui maior. Aí, família, já comprei a grade. E o menino aqui da loja já cortou do tamanho da cerca e já prendeu aqui pra mim. Agora partiu pra procurar a madeirinha. Cheguei aqui na madeireira, minha gente. As estacas já tá aqui junto com a cerquinha. Aquelas embalagens eu guardo pra plantar mudinha. Os baldes que eu vou plantar. As roseiras e a arenca. Já tá aqui, já botei pedra pra filtrar. Mas antes, a Dinda vai experimentar o cuscuz de tapioca. E já tá geladinho o nosso cuscuz. O Luiz Paulo já botou até o leite condensado. Ele já tirou um pedacinho pra ele. Eu acabei de tirar um pedacinho aqui pra eu provar. E vamos provar o nosso cuscuz. O que que você achou, filho? Tava bom. Tava bom? Vem, vem. Gente, tudo de bom. Que delícia esse cuscuz branco de tapioca. Faz aí na casa de vocês, vocês vão gostar. E no próximo vlog, a Dinda vai fazer o cuscuz salgado. Que a gente faz na cuscuzeira. Com flocão. E agora, vamos plantar as plantinhas. Primeiro, vamos plantar a jasmim lá fora. E isso daqui é muito satisfatório. Cortar o saquinho, gente. Finalmente, vamos plantar as plantinhas. Acabei de plantar. A roseira branca, eu plantei ela sozinha nesse vaso. A rosa negra, eu plantei junto com a rosa negra de padilha. Pra ficar tudo no mesmo vaso. A mudinha de tumbérgia, eu plantei ela aqui onde tava a roseira de padilha. A palmeirinha areca bambu. Eu botei ela nesse vaso. Do lado da quaresmeira roxa, que tá ali. E do pé de abacate. E as roseiras lilás de Dona Mulambo. Eu plantei aqui nesse cantinho. Botei essas pedras em volta. E vou deixar ela aqui. Do lado do banheiro. A roseira não cresce muito. Então, não tem problema dela ficar aqui. E conforme eu for fazendo as coisas por aqui, eu vou modificando tudo. As plantas que tá no vaso, eu boto no chão. Aqui tá no chão, eu boto no vaso. Pego o vaso, boto pro lado. Tiro do outro, boto pro outro. E assim vai. Quem mexe com planta é desse jeito. É ou não é? E nesse meio tempo, a Dinda adiantou uma comidinha. Fiz um arroz fresquinho. Com lombinho. Fiz um arrozinho com abobrinha. E uma carninha suína. E temperei com açafrão, cebola e aquele limãozinho rosa. Que eu descobri que o nome dele é limão rosa. Na verdade, cada lugar do Brasil, ele tem um nome. E já montei o meu pratinho do Luiz Paulo também. Gente, eu tava gravando pra vocês. Fazendo almoço. Plantando. Fazendo tudo ao mesmo tempo. E já é de tarde. Que delícia, meus amores. Comida fresquinha é outra coisa, né? Vamos provar aqui a carninha. Gente, muito bom. Muito bom. Aquele limão pra temperar a comida, ele é maravilhoso, gente. Muito bom. Valeu a pena. Depois eu vou lá na tia de novo pegar. Eu e o Luiz Paulo tamo aqui. Assistindo pegadinha. No YouTube que a gente gosta de assistir. E eu encerro esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia com a Dinda. Deixa o joinha. Comenta muito. Compartilha esse vídeo com os seus irmãos de axé. Todos os meus cobridos que vocês conhecem. Segue lá no meu Instagram. Arroba André de Oxum. Que lá eu te ensino mais com vocês. Eu posto vários vídeos legais por lá também. Um beijo no coração de todos. E até os próximos vídeos. E vamos viver a vida sem medo de ser feliz. Tchau, meus amores.